142.822.046 eleitores com uma missão, escolher os homens e mulheres que vão comandar os destinos do país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 26.116 pessoas disputam as 1.709 vagas para os cargos de deputado federal, estadual e distrital, senador, governador e presidente da república. O PT é o partido com mais nomes em disputa, seguido do PSB, PMDB, PSOL, PV e PSDB. 8.107 mulheres vão disputar as eleições este ano, 3.000 a mais que em 2010. 45% dos candidatos têm curso superior, média bem acima a da população brasileira, que é de 11%. O cientista político Antônio Queiroz explica que é normal os partidos procurarem pessoas com melhor formação e que possam se expressar melhor para conquistar votos, mas que as chances de vitória são maiores para aqueles que têm recursos financeiros para investir na campanha. O padrão é esse e que passa por apoio ou financeiro, ou de instituições privadas, ou de instituições públicas. Os dados do TSE também mostram uma pequena participação dos jovens na disputa. 60% dos registros de candidaturas são de pessoas que têm entre 40 e 59 anos e apenas 6,4% têm até 29 anos. Isso mostra um pouco do desinteresse e da descrença também dos jovens na vida política. Algo que precisa ser mudado. Eu acho que o jovem tem que cada vez mais buscar a responsabilidade, assumir a responsabilidade e dar a sua contribuição para o país para mudar o que entende que merece ser mudado. Outro ponto chama a atenção. A possibilidade de renovação significativa no Congresso Nacional. Apenas 9 dos 27 senadores que encerram o mandato em 2015 vão tentar a reeleição. 18 dos que têm mandato até 2019 estão em campanha para trocar o Legislativo pelo Executivo. Muitos com chance de vitória nas urnas. E 116 deputados federais não vão tentar se reeleger. O próximo Congresso será bastante renovado, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso traz a perspectiva de que se crie um ambiente para a realização de reformas que não foram possíveis nesse mandato. E se esses novos não agirem em sintonia com as urnas, com essa nova classe média que emerge, na próxima eleição a renovação será cada vez maior. Para os brasileiros, uma característica não pode faltar no perfil dos candidatos. A honestidade. Não pode se corromper, né? Essa que é a verdade. Consciência é a palavra principal. Falar a verdade. Tem critério, tem que ter conduta, tem que ter ética, tem que ter conhecimento de causa.